Uma cena comovente está deixando muitas pessoas emocionadas ao assistirem esse vídeo que foi divulgado nas redes sociais. Não se sabe a cidade em que o fato aconteceu, mas o episódio foi gravado no local de venda de drogas, conhecido no mundo policial como boca de fumo. Quem está ajoelhada é a mãe do rapaz que, emocionada, pede para o filho sair do mundo das drogas. A mulher foi até a boca de fumo para tentar levar o filho de volta para casa. Observem que os demais jovens que estão no local também se emocionam. O que chama a atenção também é o tom de carinho que a mãe usa para falar com o filho. Por favor, meu amor, saia dessa vida. Por favor, meu amor. Eu estou com a sua cortada de rasgada. Minhas filhas mudaram. A gente não veio perder. A mãe se dizia. A mãe se adia comigo. Ela é meu amigo. Por favor, meu amor. Saia. Saia, minha mãe. O rapaz percebe o sofrimento da mãe, mas não faz nenhuma promessa. Apenas a praça fica calado. Esse tipo de comportamento é de alguém que até pode ter vontade de sair do mundo das drogas, mas o vício é mais forte que a vontade de atender ao pedido da mãe. Meu Deus, meu amor. A mãe não veio até ver. Ela vai sentir isso. Ela vai sentir alguém comigo. Ela vai sentir. Meu amor, meu amor. Saia. Saia, meu amor. Por favor, filho. Por favor, meu amor. Por favor, meu amor. Saia dessa vida. Por favor, meu amor. Eu estou com a sua cortada de rasgada. Minhas filhas mudaram. A mãe não veio até ver. Ela vai sentir. Ela vai sentir alguém comigo. Ela é meu amigo. Por favor, meu amor. Saia. Saia, meu amor. Oi, ei, filho. 비a�, você? Ei, você não tem nada. Mas eu vou não fazer o shopping. Tudo bem. Aí você vai sentir a fração.